E pessoal, eu vou dar pra vocês aqui umas dicas também, né, de como conquistar um sim. Caso você esteja começando agora, né, e você quer conquistar um sim e aí tá com dificuldade, né, vou dar aqui umas dicas pra você que podem ser úteis, podem ser muito úteis, na verdade. Que já é da minha experiência jogando desse sim já há muito tempo. Da minha mãe também. Inclusive, eu vou falar aqui pra vocês de uma experiência que a minha mãe teve, né, teve um probleminha ela. Então, gente, pra conquistar um sim, primeiro você vai, né, conhecer ele, não vá logo no romântico de cara, não, porque não vai dar certo. Não vai dar certo isso, não vá, não vá forçar a barra. Primeiro vai em amizade, vocês conhecem e tal, quando já tiver com uma amizade boa. Aí você vai no romântico, vai com calma, elogia a aparência do sim, paquera, flerta, dá um abraço, dá um presente, aí vem o primeiro beijo, né, e aí pronto. Aí é só namorar, casar e por aí vai, fazer a vida com o sim, tranquilamente. Agora, se o sim estiver difícil pra você conquistar, ele não, ele tá chateado com você, não quer falar com você, você tem que ver assim também se você está boa pra conversar com ele. Ou bom, né. Enfim, se o seu sim tá de bom humor, e o sim que você tá ali querendo conquistar também está. Porque se um dos dois estiver com um humor muito ruim, né, ela estiver cansada, estiver no amarelo ali, ou o ícone deles não estiver verdinho como o do Kiyoshi. Tem chance de dar errado a conquista, então você pega e deixa pra depois. Aí você tenta de novo. E o melhor nesses casos é ter uma amizade assim na metade, ou até um pouco mais da metade, pra poder você ir lá no romântico. E também você tem que ver se você não fez alguma coisa errada pro sim, né. E ele não gostou, se você disse alguma coisa e ele não gostou e tal, aí você pede desculpa pra ele, caso você tenha feito. E você vai ali com calma pra ele ficar, né, de boas com você de novo. Mas enfim, sim chatos pra conquistar, você vai com calma, tem que ter paciência pra conquistar, você vai conseguir conquistar o sim. Você tem que ter paciência, tem que investir ali na amizade, e depois no romântico com calma. Tá bom? Não apresse as coisas, porque senão ele não vai gostar. E também, caso você já esteja começando uma relação com o sim, aí você fica na dúvida, porque você conheceu um outro que te interessa. Nunca converse com os dois ao mesmo tempo, não vai dar certo isso. O sim que você tá saindo, com quem você está saindo, não vai gostar, ele vai ficar muito chateado com você e você vai perder tudo. Toda a sua experiência com ele vai te odiar, e você tem que pedir desculpa e investir tudo de novo nele, caso você queira realmente ir. Mas eu recomendo que se você está na dúvida, entre um sim ou outro. Fale com eles em horários diferentes, separados, completamente separados, não no mesmo ambiente nunca. Os dois estão no mesmo local, no mesmo restaurante, no mesmo parque. Não fale com os dois, não interaja com os dois, interaja apenas com aquele que você está no momento. Minha mãe, ela foi sair em um encontro, ela foi sair em um encontro com o namorado dela, né, o sim com quem ela estava namorando. E aí, pessoal, o que que aconteceu? Apareceu um outro sim, né, ela ficou na dúvida se realmente queria aquele com quem ela estava se relacionando no momento, né. Aí ela foi falar com o outro, ficou falando com o outro e tal, daí o sim com quem ela estava saindo não gostou nada, ficou pé da vida com ela. Aí ela foi lá pedir desculpa e tal, aí foi, né, com calminha ali de novo, pra calmar a fera. Aí pronto, calmar a fera, casou com ele, no final das contas, deu tudo certo. Então, gente, vocês tem que ver isso também, tem que tomar esses cuidados. E pra ser chato, você tem que ter paciência, como ela disse, tem que ter com calma. E se você estiver na dúvida, fale com os dois em locais completamente diferentes, nunca ao mesmo tempo. Porque senão vai dar ruim. Eles têm que estar longe um do outro. Porque se um souber dar licença do outro, a gente vai dar um problemão. Então, decida primeiro com quem, né, que você quer namorar ali, vai conhecendo e tal. Daí quando você decidir, aí pronto, esquece completamente o outro. Então, só fica na amizade com o outro mesmo, mas eu acho melhor esquecer. Aí pronto, segue a vinda no The Sims. E bom, pessoal, é isso. Eu espero que essas dicas aqui que eu dei sirvam pra vocês, que estão começando agora. E pra vocês poderem começar aí os seus namoros, suas relações, pra vocês poderem casar no The Sims. Eu espero ter ajudado vocês com alguma dessas dicas de relacionamento aqui no The Sims. O pessoal tá tomando banho aqui ainda. Deixa eu ver aqui como é que tá as plantas, gente. Não posso me esquecer. Ei, tu tô aqui hoje, pera. Tu aqui tá. Vamos conversar aqui com as plantas. As plantas gostam de bater um papo. As romãs cresceram, gente. Colher tudo. Gente, agora eu até me engasguei. E, pessoal, eu esqueci até de falar aqui sobre a estufa, que é muito importante você ter, porque aí as plantas vão florescer, elas vão dar frutos sempre. Não importa a estação que estejam. Porque, ó, cada planta tem a sua estação. Então, se você deixar a planta do lado de fora, quando ela estiver fora da estação, né, ela vai ficar assim. Ela não vai florescer em nada. Então, você vai ter prejuízo. Aí, você pega, pra não ter prejuízo nenhum, compra uma estufa e coloca todas as suas plantas pra cá. E planta. É um investimento, gente, maravilhoso pra The Sims. Você quer ficar rico no The Sims, eu recomendo que você compre plantas e venda. Compre bastante. Arruma aqui um espaço, compre as plantas. Plante. Aqui você vai ter um retorno. Maravilhoso. Você vai ficar rico só com as plantas. Só as plantas já vão te deixar rico. E, ó, ela tem uma qualidade ali, ó. Quanto melhor a qualidade da planta, mais valor ela vai ter. Você vai ganhar mais. E também, né, o seu nível de jardinagem. Ó, também vai evoluindo. Tem nível aqui que tu pode fazer umas coisas diferentes. Conforme você vai evoluindo o nível, você vai tendo aqui uma... Você vai poder ter umas opções aqui diferentes pra fazer na planta. Você vai poder fazer umas coisas diferentes aqui. Não, vai ser muito bom. Pra evolução dela. Fertilizar. É, gente, o fertilizante não tá aparecendo aqui. Gostas dessa parte? 8,45. É, gente, eu acho que o fertilizante... Só funciona com plantas agrícolas mesmo, hein. Ué. Pera, gente. Ah, não. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Que eu acho que eu não te entendo. Em relação a isso aqui eu não entendo. É, realmente, aí não tem o que falar e... Né, vai reclamar do coração. Colocar no mundo. Colocar no mundo. Colocar no mundo.